Fala rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou jogar Geometri Dash Só que me desafiaram lá nos comentários Opa Carlos, te desafio a passar meus 3 níveis Cueja, azul, gold, like, mas não são níveis assim da horas Mas não são fáceis Então se bora jogar essa pô Então se bora jogar Então se bora jogar Então se bora jogar Você treat me like a stranger And I feel so love Boom, boom, boom Can't even have to stop so Can't even have to stop so Boom, 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 boom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RENEGADE MASTER RENEGADE MASTER RENEGADE MASTER RENEGADE MASTER RENEGADE MASTER